Sou o General de Divisão Ajax, Ajax Porto Pinheiro. Sou o Force Commander da MINUSTA, que é a missão de paz estabelecida no Haiti desde 2004. Comando um efetivo atual de 2.370 homens, que são oriundos de 19 países, entre oficiais de Estado-Maior e tropa. Na tropa, nós temos representação de 12 países, mas no total nós somos 19 nacionalidades, as quais eu comando daqui de Porto Príncipe. Um pouco menos que a metade. E é uma forma de contribuir para a estabilização do Haiti, que é um país que vive de crises sequenciais. Eles tiveram crises aqui em 1991, muito sérias. Nas décadas anteriores, com o Papa Doc, Baby Doc, o país vivia numa constante instabilidade política. Nos idos de 1970, o país foi quase... houve uma tentativa de golpe de Estado contra um dos do Valier, o pai. Em 1991, outra crise. Governo provisório. Em 1994, retornou o Aristide. Eleições, 2004. Então, o Haiti vive esses momentos de instabilidade constantes. Rotineiro. A cada 10 anos, a cada 15 anos, o Haiti passa por uma crise muito séria. E o Brasil e as tropas da ONU estão aqui para manter, e temos mantido em 11 anos já, essa tranquilidade no país. Então, a presença do Brasil é muito importante. Para as Forças Armadas, é a oportunidade que nós temos de treinar a nossa logística. Não é fácil trazer toda uma estrutura para uma ilha no Caribe. Isso envolve um deslocamento de material, de tropas muito grande. As tropas, ao virem para cá, elas treinam no país. E esse treinamento tem evoluído muito. Eu comparo com 2010, quando eu preparei a tropa para vir para o Haiti. As tropas que chegam hoje, cada vez elas chegam mais bem preparadas. E isso é bom para o Exército, porque, como nós revezamos tropas, a cada seis meses, todas as brigadas, no caso do Exército, no Brasil, e os fuzileiros navais, estão em constante aperfeiçoamento, evolução. Porque a doutrina que se usa aqui, uma tropa, ela fica, ela volta para o Brasil, ela é aperfeiçoada. Então, eu diria que, para a doutrina do Exército, essa missão tem sido uma grande escola. Hoje, a ONU tem 16 missões no mundo. Por exemplo, tem no Sudão do Sul, tem Darfur, Mali, República Centro-Africana, Congo, Colinas de Golã, desde 1948, Saara Ocidental, Chipre. Então, são 16 missões, a maioria na África, e tem 16 Force Commanders no mundo. Então, por exemplo, no Líbano tem Force Commander italiano e espanhol. tem um Force Commander chinês no Sudão do Sul, um Paquistanês no Saara Ocidental. Então, cada país tenta exercer pressão na ONU para que o líder militar da missão seja do seu país. É um sinal de prestígio para o país ter um general seu comandando tropas internacionais. O Brasil conseguiu, quando veio para o Haiti, negociar e estabelecer que Force Commander aqui seria brasileiro. E o deput, o segundo general de brigada, na época eram os dois de brigada, agora divisão do Brasil, brigada do Chile. E a ONU aceitou que o Force Commander se mantivesse sempre com o Brasil. Aqueles países que têm mais influência na ONU em termos de missão de paz que contribuem com mais tropas têm mais chance de emplacar um Force Commander. Para o Brasil é um sinal de prestígio. Eu já sou o décimo primeiro brasileiro na função desde 2004. E espero que, se a missão continuar, se mantém assim, venha um outro brasileiro para me substituir. A minha tropa foi treinada em 2009, era uma tropa da Brigada Paraquedista, o coração do meu batalhão era a Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro, tinham tropas da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, que também fica no Rio, e tropas da 4ª Brigada, que é de Minas. Na época, o efetivo brasileiro eram 1.300 soldados, e aí eu estou incluindo uma tropa que não pertence ao Brabate, que são os engenheiros, mais os fuseleros navais, e na época eu tinha um pelotão paraguaio dentro do batalhão brasileiro. Essa tropa treinou em 2009 para assumir as funções a partir de janeiro de 2010. A principal missão nossa naquela época para a qual nós nos preparamos eram as eleições que ocorreriam em 2010, a semelhança do que está ocorrendo aqui. Essas eleições nunca aconteceram, elas só foram ocorrer bem depois, porque no dia 10 de janeiro, no dia, desculpa, 12 de janeiro de 2002 veio o terremoto. A primeira leva de tropa minha saiu do Rio no dia 10. Chegaram aqui no dia 11, no dia 12 os soldados 130 meus que estavam aqui já foram para as bases substituir, iniciar o processo de substituição, assumir novas funções. Teve uma reunião na sede da ONU, que na época era um antigo hotel alugado pela ONU, hotel Christopher, e ali já morreram os primeiros brasileiros. E a partir daí a missão mudou, eu no Brasil não sabia o que estava acontecendo, a segunda leva de soldados veio para cá no dia 12, não conseguiu descer no aeroporto porque a torre estava inoperante, a pista tinha rachado, não tinha como descer aviões no Haiti no dia 12 de janeiro. Esse avião com 130 soldados, a segunda leva retornou para o Brasil, nós reajustamos, tiramos alguns militares dele e eu entrei nesse avião com o meu estado maior, o meu subcomandante que só viria depois, nós mudamos os planos e eu vim para cá no dia 20 de janeiro, na semana seguinte ao terremoto. A partir daí a experiência foi totalmente diferente daquela para que nós tínhamos treinado. Nós havíamos treinado para uma eleição, não tinha mais eleição, os criminosos estavam todos soltos porque a principal presídia do país caiu, eles foram liberados, estavam no pátio na hora do terremoto, eles fugiram. Os que estavam presos, a própria polícia soltou porque não tinha como mantê-los presos, eles iam morrer nas celas. E aí, a partir da segunda semana após o terremoto, nós passamos a prendê-los novamente. E aí, a missão do batalhão era fazer ajuda humanitária até as 14 horas, todos os dias, de 14 até o dia seguinte, nós nos equipávamos, íamos prender as gangues, Cite Soleil, Martissan, Croá de Buqueira, no país, na capital inteira. Havia dias que nós prendíamos uma quadrilha inteira, reunida, tramando alguma coisa, a gente chegava, cercava e prendia 15, de uma vez só. E eram de alta periculosidade, eram os bandidos condenados que estavam soltos. Mas foi um período muito conturbado. Nesse momento chegaram tropas internacionais que não pertenciam à ONU, os americanos estavam aqui com algo em torno de 15 mil militares, essas tropas deles estavam indo ou voltando do Afeganistão e Iraque, eram tropas muito bem treinadas, mas não participavam da segurança, segurança era problema nosso. eles participavam de ajuda humanitária, então nós entregávamos diariamente, diariamente em torno de 80 toneladas de alimentos do Old Food Program. 80 toneladas de alimentos implica em dizer que é o que o Brasil entrega em 4 dias quando tem uma grande crise de enchente seca, uma crise no Brasil, em um mês nós entregamos 30, 50, 60 toneladas. Aqui a gente entregava às vezes chega a 300, aqui a gente entregava 80 por dia. Teve um dia que nós entregamos 320 toneladas. Eram 10, 12 carretas com gêneros e entregávamos a primeira, saía, vinha a segunda e nós íamos tirando junto com os americanos. Fazíamos aquelas filas intermináveis de milhares de pessoas que a senha era entregue no dia anterior. a gente não fazia fila na hora. As senhas eram entregues no dia anterior para haver justiça na distribuição. E uma coisa que a gente aprendeu na época é que nessas crises muito graves tem-se que agir com rigor. Não dava para fazer aquelas filas como se faz entrega de gênero natal no Brasil em que as pessoas estão felizes e vêm cantando para a fila. Aqui não, aqui era uma questão de sobrevivência. Então, quem vinha receber gêneros vinha numa situação de instável, às vezes tendia a descambar para a violência e aí as tropas tinham que agir com impor a regra para que eles não se transformasse numa doação de gêneros, não se transformasse num desastre, num estouro de boiada e violento e partir para cima da tropa e se agredir no desespero de pegar gênero. Então, às vezes, nós tivemos que fazer filas com os blindados. Cercávamos com blindados e as pessoas entravam no meio da fila, no meio deles para organizar a fila. E eram milhares. E sempre as mulheres é que nós entregávamos sempre senha e só entrava na fila as mães, as mulheres. Não entregávamos gêneros para a criança nem para o homem. O homem porque nós descobrimos que eles pegavam gêneros e trocavam por favores sexuais, bebida, vendiam. A mulher tem mais senso de proteção. Ela pega a comida e leva para a família. e com saúde a gente entregava nos postos. Ia diretamente nos... Não entregava remédio na rua, não pode. Isso era... Esses gêneros vinham da WFP que tinham grandes depósitos aqui no centro industrial deles. Nós protegemos esse centro porque quando saímos com as carretas houve casos de assalto às carretas. paravam no trânsito à carreta e roubavam tudo o que tinha. Não dava para reagir. E tinha também as doações brasileiras. Essas doações o batalhão brasileiro entregava em locais que nós tínhamos interesse em manter um bom relacionamento com a população. As que eram da ONU a ONU dizia o local. Nós fazíamos entrega de senha, segurança e distribuição. E assim nós fomos vivendo durante 15, 12 dias. A engenharia teve um trabalho muito grande nessa época que era recolher os corpos e enterrá-los em valas coletivas de 200, 100, 50 pessoas em valas coletivas. Registrávamos e enterrávamos. A parte de saúde do Brabate e da engenharia trabalhou muito, criou quase que um hospital improvisado porque nessa hora era muito problema de saúde. Dentro do Brabate teve amputações de pernas, de braços era feito lá e depois era tratado até estabilizar e a pessoa voltava para a sua casa. Mas dentro do Brabate foi um local onde se teve muito drama. O Haiti teve 40 mil amputados. Até hoje eles estão por aí. Eu fui no aniversário do terremoto desse ano eu fui a Leogane que é onde foi o epicentro do terremoto em Leogane e foi ser uma competição de handicap pessoas com deficiência com problemas amputações a maioria amputados e tinha muita gente amputada. Cidade pequena e a quantidade de pessoas com sequelas do terremoto ainda foi muito grave lá. Porto Príncipe também e parte dessas pessoas foi salva pelo Brabate. Brabate, engenharia, Bramar, os médicos todos ficaram voltados para isso aí. O hospital argentino também direto mas nós tínhamos os militares civis da ONU que precisavam ser curados também. Então foram mais de cento e foi em torno de cento e cinquenta mortos da ONU. Foi o maior desastre maior perda que as Nações Unidas tiveram numa missão ao longo da história foi aqui. Morreram chineses filipinos quatro dezoito brasileiros foi um choque. Foi uma experiência de vida mais de vida do que militar. A tropa reagiu muito bem os soldados eles sentiram muito eles têm dezenove anos eles iam na rua e viam tanta desgraça que eles voltavam abalados para o batalhão e eu tinha como norma não deixá-los eu proibia de dentro do batalhão falar de terremoto. Então dentro do batalhão eu incentivava e forçava a eles estarem sempre fazendo treinamento físico quem estivesse dentro do batalhão correr fazer musculação ouvir música contar piada que era uma forma de não trazer o clima de desgraça que tinha na cidade trazer para dentro do batalhão. Eu dizia para eles que eles tinham que agir como médico que dá esperança para o paciente. se eles saíssem sofressem dentro do batalhão os problemas externos e saíssem para a rua eles iam chorar na frente dos problemas e não resolver problema e como eles estavam para resolver e não para criar problema aí dentro do 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 brabate era uma ilha eles não podiam falar de terremoto de desgraça mas é difícil nessa época nós tivemos que recuar duas bases uma era no Forte Nacional que caiu morreram três a base Tebo na área de Estesolé também sofreu terremoto era uma área alugada nossa um prédio que nós alugávamos aí aquela companhia foi para aquela base que hoje está em Estesolé improvisada na época e a outra veio para dentro da base do brabate depois ela retornou lá para Forte Nacional também com barracas e aí a missão mudou tudo mudou foi foi um bom exercício de de a tropa aprendeu a ser flexível e agir era na época era flexibilidade iniciativa e adaptabilidade nós temos na Minusta hoje eu tenho a meu comando dez unidades três batalhões de infantaria é o batalhão brasileiro o batalhão chileno no nordeste no norte do país e dentro desse batalhão chileno eles tem tropas de El Salvador e de Honduras um outro batalhão de infantaria ele tem tropas do Uruguai e do Peru então três unidades tem duas companhias de engenharia uma brasileira e uma paraguaia temos um hospital de campanha argentino duas companhias uma seria o equivalente a polícia do exército nossa no Brasil que é da Guatemala tem uma outra companhia que protege e cuida da área administrativa da nossa base das Filipinas então já estamos falando aí em sete oito unidades e duas unidades de aviação uma do Chile com dois helicópteros Bell e uma de Bangladesh com três helicópteros russos Mi-17 então são dez tropas de ah no Chile também tem três oficiais do México dentro da tropa que é algo inédito é a primeira missão de paz que o México participa existem no meu estado maior 60 existe 63 oficiais desses países que eu já citei e mais oficiais do Equador Bolívia Jordânia Sri Lanka Estados Unidos Canadá Nepal então Nepal Sri Lanka Jordânia Estados Unidos Canadá Equador e Bolívia que não tem tropas mas tem quatro cinco coronéis tenentes coronéis então nós temos enfim dez quartéis dois mil trezentos e setenta homens nesses quartéis estão tem representação de doze países além desses doze países no meu estado maior tem mais sete países e também desses que tem tropa então é um total de dezenove nacionalidades aqui o maior desafio é numa missão como essa pra mim como force commander é ser respeitado por esses oficiais por essas tropas porque eles são muito bem preparados já tem experiências de outras missões são de países que vivem desafios em outros cenários e eu diria que o principal são os americanos e os canadenses há oficiais do Canadá e dos Estados Unidos aqui que já participaram em missões de combate no Afeganistão por exemplo e eles vêm pra cá então são oficiais que tem experiência em situações críticas e e os outros todos são muito bons os países mandam os melhores oficiais deles de todos Brasil inclusive então é um grupo muito bom mas é um grupo que cobra muito eles são exigentes eles não são fáceis de serem convencidos não eles precisam precisam acreditar é um isso pra pra mim talvez seja o maior desafio que eu já enfrentei na vida antes eu comandava um batalhão quando vim pra cá de brasileiros queira ou não eles estavam sob as os regulamentos disciplinares do Brasil era mais é lógico que isso aí em termos de até de disciplina é muito mais fácil de conduzir com esses oficiais aqui é uma outra situação a carreira deles não depende de mim no futuro eles sairão daqui para os seus países e nós talvez nunca mais vamos nos ver e eles têm vida própria no seu país eles têm uma carreira própria eles não dependem de mim então é um desafio conduzir esse grupo em crises e tem dado certo eles são muito bons são muito competentes os desafios nossos de segurança quando vem a resposta é muito rápida é muito eficaz tanto do planejamento nosso quanto da tropa de todas as tropas e tem sido muito gratificante isso aqui eu acho que mas o maior desafio é uma missão com 19 nacionalidades vivendo momentos de tensão fazer com que esse grupo produza um resultado eficaz para a ONU que é o que é o que nós estamos fazendo aqui e não pode falhar nós não podemos falhar eu não posso falhar a tropa não pode falhar e o grupo entende que é um estamos todos no mesmo barco a gente sempre fala isso nós estamos todos no mesmo barco se alguém falhar todos vão falhar então é um lema que eu eu aprendi com eles que os outros forças comandos trouxeram essa ideia para cá e até agora tem tem tido o resultado tem dado certo eu estava numa missão do exército brasileiro na Argentina em Buenos Aires no dia 30 de agosto quando eu soube do falecimento do do meu amigo Jaborandi e continuei eu estava numa missão oficial a minha esposa estava nessa missão nessa missão ela estava comigo eu aproveitei e levei e quando ela soube do do falecimento do Jaborandi foi um choque para ela no dia seguinte eu recebi uma ligação do meu chefe no Brasil general Modesto dizendo que que eu era voluntário para o Haiti aí eu ele afirmou que eu era voluntário eu disse obrigado general aí ele disse você é voluntário eu disse o senhor que é o meu chefe já disse que eu sou voluntário então eu sou voluntário para o Haiti ele perguntou mas você não é voluntário eu falei sempre fui voluntário eu sou voluntário para o Congo para o Afeganistão para Paris Nova York Londres Haiti Mali Manaus qualquer lugar que me pergunte eu sempre fui voluntário sempre fui às vezes eu me arrependo depois às vezes não mas eu sempre sou voluntário e aí quando eu dei a notícia para a esposa que estava próxima ela olhou não gostou e disse que sabia que isso ia acontecer e que o meu tempo no Haiti já tinha acabado não era mais o caso a minha fase de Haiti já tinha passado em 2010 e aí eu disse que quem ia decidir era a Uno não era eu e aí eu entrei numa roda viva voltei para o Brasil no dia 6 de setembro no dia 8 de setembro eu comecei a ler alguma coisa em inglês para treinar para a entrevista da ONU que não é fácil é uma é uma videoconferência que dura no mínimo 30 minutos e a grande experiência de vida que eu tenho vivido aqui é que aí eu estou me tornando quase independente eu entrei no Google e tenho acompanhado muito e tenho aprendido a fazer a cozinhar esse tem sido o meu maior desafio durante mais de 50 anos eu nunca cheguei perto de um fogão a não ser para fazer café e fritar ovo agora eu já consigo fazer frango guisado estudo a experiência de vida fazer comida é uma coisa bacana e cuido de planta que é o meu hobby é um estilo de vida diferente hoje a polícia do Haiti tem em torno de 11.500 homens esse treinamento é na academia e ele é patrocinado ele foi patrocinado ao longo dos anos pelo Canadá uma formação técnica trazida de vários países mas principalmente os canadenses resolveram assumir essa responsabilidade que é muito muito importante e honrosa para o Canadá o Canadá tem ligações muito fortes com o Haiti existem um milhão de haitianos vivendo no Canadá hoje então a nossa parte eles aprendem muito conosco quando fazem as operações conjuntas tanto com o Chile tropa do Chile Uruguai, Peru e Brasil quando eles vão juntos eles aprendem conosco como nós procedemos táticas como nós agimos e isso tudo é ensinamento aos poucos eles vão assimilando esse conhecimento às vezes o Brabate faz treinamentos com eles antes de ir para essas operações lá na base certas normas certa forma de agir de atirar de progredir de se proteger isso é feito aqui também é um trabalho muito importante que o Brabate faz o Chile faz Uruguai e Peru fazem também então isso é um aspecto que tem tem sido bom então é a grande contribuição que nós vamos deixar aqui com a polícia é na parte operacional quanto a população a população até hoje depois de 11 anos eles admiram e respeitam as tropas da ONU o que não é usual em todas as missões